O Pedro entrou aqui no Infantil 2 por indicação de uma amiga, eu não conhecia a escola, coloquei um método totalmente diferente do que a gente estudou, do que a gente achava que era de ensino, de escola, e aos poucos eu fui me descobrindo, fui descobrindo que o ensino era ótimo para ele, ele foi uma criança muito feliz, agora é um adolescente feliz também, a escola passou vários valores, que eu acho que outra escola não teria passado isso para ele, quando ele trocou de escola no sexto ano, teve um choque diferente de realidade, porque aqui é um método mais natural, as crianças aprendem no seu tempo e as outras escolas são tradicionais, um monte de conteúdo, mas em um mês, um bimestre, ele já se adaptou, entendeu? Não tive problema nenhum e eu vejo que as crianças que vieram daqui são diferentes dos outros que já são da outra escola, eles têm valores que os outros não têm. E é isso, eu sou muito feliz por ele ter estudado aqui, o meu sobrinho estuda aqui, o Miguel, adora também, os pais estão muito felizes, também são pais mega tradicionais e estão satisfeitos com o ensino, o importante é o filho da gente ser feliz, para mim esse é o importante. É uma escola muito boa, os ensinamentos, os valores, família, felicidade, muita alegria, companheirismo e eu estou muito feliz de estar hoje participando.